Ainda sobre eleição, Vera, hoje que você escreveu que depois do encontro do Ciro, os dirigentes do DEM, do PP e do PRB e do Solidariedade marcaram em novos encontros pra semana que vem, é o leilão aí do Centrão, que informação que você tem, Vera? Olha, se o Neymar ganhou 4 quilos, essa galera aí vai ganhar mais, porque a gente tá com um, café com o outro, tá puxado, a agenda ali de comida tá puxada. Fora o São João, que eles estão aproveitando no Nordeste. É isso, vamos falar com o Flávio Rocha, embora ele seja pré-candidato de um desses partidos do PRB, estão cumprindo uma espécie de liturgia ali pra falar com ele. E aí vão ter o encontro grupal, que não houve ainda com o Alckmin, que pode ser na semana que vem ou na outra, na semana ali do, a última semana de junho. Esse é o encontro importante, Patrick, por quê? Porque o Alckmin já esteve individualmente com alguns dos partidos que integram esse blocão. E o que eles dizem? Ah, ele não soa convincente, ele não demonstra disposição de ter o nosso apoio, tanto quanto o Ciro, por exemplo, demonstra e tal. Eles querem sentir qual é a conversa do Alckmin, o que ele vai oferecer em termos de vice, de posições num eventual governo, caso ele avance ao segundo turno, etc. Eu concordo com o Andreas, eu acho que a tendência, que a maioria, se não todos, desses partidos, feche mesmo com o Alckmin por compatibilidade, por história, etc. Eu acho que talvez ele não tenha todos os partidos que o Dória conseguiu aglutinar em torno de si. Não vai completar o álbum da Copa tão rápido quanto o Dória conseguiu. O PP, por exemplo, é o mais pragmático desses aí, esse eu acho que está caminhando mais consistentemente para uma conversa com o Ciro. Via Benjamin Steinbrück, via Ciro Nogueira, que é o presidente do partido. Então, eu acho que pode ter na hora H uma cisânia, eles irem cada um para um lado. Vai depender, eu acho, da chance do Alckmin, do poder dele de crescer nas pesquisas. Para onde vai o Centrão, você acha, Amadu? É, vai para quem oferecer mais vantagens. É que eu já tenho falado aqui continuadamente, né? O que que estão atrás das portas, nos vãos de escada, dando em troca esse apoio, é que me deixa curioso, né? Até que ponto política é negociação, não há dúvida nenhuma, mas você tem que estabelecer os seus limites. Até que ponto o Geraldo Alckmin, por exemplo, vai fechar apoios, vai fechar acordos, em troca de quê? Eu vejo que a grande preocupação hoje, que os parlamentares têm um número grande de parlamentares, é com débitos, com a justiça, né? Estão devendo à justiça. Eles querem, de alguma forma, eu, algum tipo de anistia, né? É isso que me deixa preocupado. Vai lá, André Azar. Patrick, eu aceno embaixo do que disse a Vera. Acho que, por exemplo, essa conversa que terão com o Flávio Rocha, eu gosto muito do Flávio. É um cara correto, excelente empresário, liberal, sem dúvida nenhuma, mas foi testado e não avançou. Então, essa conversa educada não é com alguém que é candidato a presidente da República. O Flávio já não é mais. É uma conversa para dizer, ó, cara, nós vamos para ali e queremos que você vá junto, porque o seu partido vai. Então, vou ficar muito surpreso se houver algo diferente do que a migração desse bloco, que eu insisto, não é o do Centrão, é o bloco representativo do sistema, do establishment, em busca de sobreviver, é o bloco dos desesperados, se moverá, não tenho dúvida, para o Geraldo Alckmin, com uma ou outra exceção. Então, é possível, especula-se, há chances consideráveis do PP não estar nesse grupo, e nesse caso, indo com o Ciro, e terá, e é incontornável, teremos a candidatura também do Álvaro Dias. Então, o centro, o tal centro, esse bloco de desesperados, terá o Geraldo Alckmin, o Álvaro Dias, com essa sua viagem de independência e renovação da política e refundação da República, e o Ciro, que claramente não é um candidato de centro, mas tem feito discurso para tentar atrair alguma coisa daí.